muito problemática e nós estamos sendo constantemente sendo bombardeados pela nossa mente, pela nossa consciência e de alguma forma nós podemos, e não é que você está pecando, não é que você esteja pecando mas é que você pode mudar a direção do teu coração, teu coração já começa a não bater tão forte mais pelas coisas de Deus não está tão impulsionado mais Senhor, eu quero ser uma igreja viva, Senhor eu quero a tua unção na minha vida Senhor eu quero a tua graça comigo todo dia, Senhor eu quero ser um crente chorão daqueles que choram de gozo da tua presença, daquele que levanta as mãos e diz eu sei que tu estás aqui não daquele que levanta, corre, lava o rosto, já liga o celular, vê o que o grupo falou que legal isso aqui, essa piadinha, que piadinha boa, piadinha boa, você está precisando de piadinha para ser feliz? então eu vou dizer uma coisa, você não sabe o que é felicidade, eu não preciso de piada para ser feliz tem algo melhor irmãos, as realidades de Deus é mais real do que isso, do que aquilo, do que aquilo outro amém? louvado seja o nome do Senhor eu não preciso de notícia irmãos, não sou contra, mas para estar atualizado não eu preciso estar em linha com o Espírito de Deus, aí sim eu estou atualizado aí as notícias só é cumprimento do que eu já sei que vai acontecer eu já sei que vai acontecer que o mundo está de mal a pior, ninguém precisa me dizer, eu já sei a hora que estamos vivendo, ninguém precisa me falar, eu já sei que estamos vivendo essa hora mas tem uma coisa, a hora está escura, está escura a noite, está escura mas sabe de uma coisa, eu não estou tão preocupado com a escuridão da noite eu sei que o sol vai raiar eu sei que Jesus vai voltar eu sei que tem uma igreja sem mancha e sem ruga preciosa que Ele ama muito aqui na terra e ela não está irmãos, sob um teto, sob quatro paredes não, não, ela está sob a palavra de Deus, ouvindo a palavra em um momento desse irmão, você vai ver que a igreja vai se tornar sua casa que seu trabalho vai se tornar uma igreja que seu fogão vai se tornar um altar de adoração aleluia e não vai ser só aqui não há um poder no corpo de Cristo glória a Deus um dia e muito breve nós vamos gritar eu ouvi falar eu ouvi falar de uma unção verdadeira eu ouvi falar de um amor perfeito eu ouvia falar de um amor que dominava touros que dominava animais selvagens eu ouvi falar de um amor que dominava circunstâncias sabe, eu estou sentindo isso agora mesmo aqui algo vai se tornar real toda essa pregação vai se tornar real não nessa igreja aqui não, aqui não mas ela vai se tornar num corpo chamado palavra noiva de Jesus Cristo amém amém